E nunca mais Nem sabíamos bem o que era amor Ai amor Pois nunca mais nós fomos ver o sol se esconder no mar Muitas vezes fico a pensar Com que idade se deve amar Com a certeza de não errar Pois nunca mais nós fomos ver o sol se esconder no mar Nós éramos tão jovens Que nem sabíamos bem o que era amor Ai amor E nunca mais nós fomos ver o sol se esconder no mar E nunca mais o vento vem cantar belos poemas ao luar E nunca mais nós fomos ver o sol se esconder no mar E nunca mais nós fomos ver o sol se esconder no mar E nunca mais nós fomos ver o sol se esconder no mar